Hentai, Hentai Ela subindo e descendo na anime Sei que ela gosta, sei que ela perde mais Kawaii, Kawaii Ela é 2D, sendo 2D No meu PC, nunca me trai Hentai, Hentai Ela subindo e descendo na anime Sei que ela gosta, sei que ela perde mais Kawaii, Kawaii Ela é 2D, sendo 2D No meu PC, nunca me trai Sua namorada real Tá sentando no outro pau E meu amorzinho 2D Chama a gente de casal E nós ela vê um futuro A sua nem curte o Naruto Por mim ela vai te trocar É porque ela gosta do meu jutsu Hentai, Hentai Ela subindo e descendo na anime Sei que ela gosta, sei que ela perde mais Kawaii, Kawaii Ela é 2D, sendo 2D No meu PC, nunca me trai Hentai, Hentai Ela é subindo e descendo na anime Ela é subindo e descendo na anime Sei que ela gosta, sei que ela perde mais Kawaii, Kawaii Ela é 2D, sendo 2D No meu PC, nunca me trai Ela é minha Neko, minha baby girl Não é boneca, figura de ação Ela é minha made e eu amo sua skin Me deixa crazy e não vive sem mim Punda dela é Sugoi Subarashi Rabeto Corpo dela distrai Hentai quando senta Shinigami na cama Meu kokoru tá em chão Uma pena que esteja no mato Ela apresa tão longe de quem ela ama Shinigami na cama Meu kokoru tá em chão Uma pena que esteja no mato Ela apresa tão longe de quem ela ama Hentai, Hentai Ela é subindo e descendo na anime Sei que ela gosta, sei que ela perde mais Kawaii, Kawaii Ela é 2D, sendo 2D No meu PC, nunca me trai Hentai, Hentai Ela é subindo e descendo na anime Sei que ela gosta, sei que ela perde mais Kawaii, Kawaii Ela é 2D, sendo 2D No meu PC, nunca me trai Hentai, Hentai Ela é subindo e descendo na anime Sei que ela gosta, sei que ela perde mais Kawaii, Kawaii Ela é 2D, sendo 2D No meu PC, nunca me trai Hentai, Hentai Ela é subindo e descendo na anime Sei que ela gosta, sei que ela perde mais Kawaii Tchau 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 Tchau